Olá, eu sou o Sargento Ageu, mestre da banda de música da Polícia Militar aqui em Campinas, do CPI 2. Tocaremos para vocês agora de forma virtual a música Dias Melhores de Jota Quest, na esperança de dias melhores para todos nós, se Deus quiser. Obrigado. Dias Melhores de Jota Quest Dias Melhores de Jota Quest Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando um dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando um dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando um dia em que seremos melhores, melhores em tudo. Vivemos esperando um dia em que seremos melhores, melhores em tudo. Vivemos esperando um dia em que seremos melhores, melhores em tudo. Vivemos esperando um dia em que seremos melhores, melhores em alguno,Whose contributed Legenda Adriana Zanotto